No último capítulo da novela Travessia, o homem que se passava por Bruna para enganar a Karina, terá uma nova vítima, Tonho. O homem fará uma ligação para o menino, usando a aparência da Bruna Schuller, vestida de Mulher Maravilha, para deixar o menino animado. O homem vai enganar o garoto, dirá que vai dar um presente para ele, se ele for no shopping encontrá-lo. Tonho se aproveita de um momento de distração de Núbia e foge. Enquanto isso, o homem aparece no shopping com uma caixa vermelha nas mãos, que seria o presente para o Tonho. No entanto, o que tem dentro dessa caixa é algo assustador. Algo completamente inesperado, e que vai chocar o mundo. Núbia conversa com Elô, e diz que seu neto desapareceu. Elô vai conseguir descobrir que o menino está indo para o shopping encontrar o homem, que se passa por Bruna Schuller. Quando o Tonho chegar no shopping, o homem dirá que ele só pode abrir a caixa na casa dele, e tentará levar o Tonho. A única pessoa que poderá salvar o Tonho é a Elô, que tem um plano genial para pôr as mãos nesse malandro. Tudo pode acontecer quando o Tonho recebe uma ligação do velho que enganou Karina. O homem surge na tela com a aparência de Bruna Schuller, vestida de Mulher Maravilha, para enganar o garoto. Quando o Tonho vê a imagem, ele abre um sorriso, e diz... Mulher Maravilha! Eu nunca conheci um super-herói antes! O homem fala... Eu sabia que você queria me conhecer, por isso eu apareci! Eufórico! Tonho comenta... Eu adoro vocês! Eu até tenho uma roupa do Capitão América! O homem retruca... Eu sei disso! Você é um dos maiores fãs de super-herói que existe! Por isso eu vim te fazer um convite! Surpreso! Tonho pergunta... Que convite? O velho responde... Eu vim te convidar para uma missão super-secreta! Eu sei que você vai se dar muito bem nessa missão! Confuso! Tonho pergunta... Mas que missão? Eu nem tenho super-poderes! O homem responde... Eu sei disso! Mas não se preocupe! Terá vários super-heróis junto com a gente! Não vai acontecer nada com você! Com os olhos brilhando, Tonho pergunta... Vai ser uma união de heróis? Tipo Vingadores ou Liga da Justiça? O velho responde... Vai ser muito melhor! Porque você vai estar com a gente! O coração de Tonho começa a bater mais forte! E ele diz... Eu quero! Claro que eu quero! Quando que vai ser? O homem responde... Amanhã... Você vai ter aula de capoeira, não vai? Desconcertado... Tonho retruca... Como você sabe disso? Aos risos, o homem responde... Eu tenho super-poderes, bobinho! E além disso... Quem me contou foi o Capitão América! Eufórico! Tonho pergunta... Ele também vai estar lá? O velho responde... Claro! Se quiser pode levar a sua roupa também! Não se aguentando de felicidade... Tonho diz... Eu quero! E onde você vai me encontrar? O homem responde... Amanhã eu te falo! Mas tenta escapar da aula de capoeira! Lembra que a missão é secreta! E que ninguém pode saber! Tonho comenta... Pode deixar! Eu prometo que ninguém vai saber! Palavra de herói! Na manhã... Núbia vai até o quarto de Tonho... E ao vê-lo acordado... Pergunta... Ué... Já está de pé? O que aconteceu? Eu sempre tenho que acordar você! Com um sorriso no rosto... Tonho responde... Hoje vai ser um dia muito legal! Nem consegui dormir de tanta felicidade! Desconfiada... Núbia questiona... Por que que vai ser um dia legal? Tonho responde... Eu não posso responder! Núbia pergunta... E por que não? Tonho responde... Porque é secreto! Aos risos! Núbia comenta... Está certo! Deve ser uma de suas brincadeiras! Mas vai se arrumar! O café já está na mesa! Tonho retruca... Mas eu quero ir pra aula de capoeira agora! Núbia diz... Ainda está cedo! Quando for a hora a gente vai! Cantarulando... Tonho começa a se arrumar... Sem imaginar o que está prestes a acontecer com ele! Momentos depois... Núbia deixa Tonho na aula de capoeira... E fala... Eu vou dar uma voltinha por aí! Não saia daqui até eu chegar, tá bom? Tonho responde... Quando você me ver de novo... Eu vou ter superpoderes! Aos risos... Núbia comenta... Claro! Quando a gente faz esportes... A gente tem essa sensação! Depois que sua avó sai... Tonho recebe uma ligação... Ao perceber que é sua amiga Mulher Maravilha... Ele atende... E diz... Olá! Tava esperando você me ligar! No outro lado da linha... O homem disfarçado pergunta... Está preparado para começar a missão secreta? Animado... Tonho responde... Sim! Claro! O velho fala... É o seguinte... Meu motorista vai te encontrar... Ele vai estar com um grande pacote vermelho! Eu vou te mandar mais informações por mensagem... De onde ele vai estar? Tonho comenta... Tá bom! Daqui a pouco eu vou para lá! No horário do fim da aula... Núbia chega na academia... E ao ser perguntado por Tonho... O professor responde... Ele não veio para a aula hoje! Em choque... Núbia pergunta... Como não? Eu mesma deixei o menino aqui! O professor responde... Me desculpa, mas ele não compareceu! Nervosa... Núbia comenta... Onde será que esse menino foi parar? Enquanto isso... Tonho caminha despreocupado pelo shopping... Procurando pelo homem com um pacote vermelho nas mãos... Desesperada... Núbia chega na delegacia... E pede para falar com Elô... Ao ver o estado dela... A delegada pergunta... O que aconteceu? Por que você está desse jeito? Ofegante... Núbia responde... O meu menino, delegada! O Tonho sumiu! Surpresa... Elô questiona... Como assim sumiu? Nervosa... Núbia responde... Eu não sei dizer... Mas eu tenho certeza que eu deixei o Tonho na aula de capoeira! Mas quando eu fui buscar ele... O professor disse que ele não estava lá! Eu tentei ligar para o celular dele... Mas está desligado! Elô pergunta... Mas você deixou o menino dentro do local da aula? Núbia responde... Não exatamente... Foi na porta... Ai meu Deus do céu... Eu devia ter deixado ele debaixo do olho do professor... Foi tudo culpa minha... Elô retruca... Não, você não tem culpa nenhuma... O que aconteceu foi um desencontro... Ele deve ter saído por algum motivo... Ele estava tendo indícios que queria fugir? Estava bravo? Chateado? Alguma coisa do tipo? Em prantos... Núbia responde... Não, muito pelo contrário... Hoje ele acordou mais feliz do que nunca... Até levantou sozinho... O que é muito raro... Elô comenta... Isso já pode ser uma pista... O que mais você lembra? Tentando puxar na memória... Núbia responde... Eu me lembro que ele disse... Que ia fazer uma coisa hoje... Mas quando eu perguntei... Ele disse que era uma coisa secreta... Em choque... Elô pergunta... Como assim secreta? Você não interrogou ele? Trêmula... Núbia responde... Não... Eu achei que era coisa de criança... Que ele ia fazer alguma atividade diferente... Na aula de capoeira... Respirando fundo... Elô questiona... Tudo bem... Tem mais alguma coisa que você se lembra? Núbia responde... Antes de eu me despedir dele... Ele disse que... Quando eu ver ele de novo... Ele vai ter superpoderes... Com os olhos arregalados... Elô pergunta... Superpoderes? Isso está muito estranho... Eu vou começar a fazer uma busca agora mesmo... Desesperada... Núbia diz... Espera... Me fala o que está acontecendo... Onde está o meu neto? A delegada responde... Ele provavelmente está sendo enganado por alguém... Muitos homens mal intencionados... Usam desse artifício de superpoderes... Superheróis... Para chamar a atenção da criança... Para poder se aproximar deles... Totalmente em choque... Núbia pergunta... Então quer dizer que meu neto... Pode estar sendo raptado? Elô responde... Se depender de mim... Nada disso vai acontecer... Eu estou indo para a academia de capoeira... Quem sabe alguém viu esse menino? Quando Elô sai apressada... Núbia entra em desespero... E fala... Eu não vou aguentar ficar aqui sozinha... Esperando por notícias... Eu tenho que fazer alguma coisa... Nesse momento... Brisa recebe uma ligação... E ao ver quem está ligando... Comenta... Ué... É a dona Núbia... O que será que ela quer comigo? Otto responde... Atende... Talvez seja o Tonho... Quando Brisa atende... Núbia diz... Você precisa me encontrar agora... Surpresa... Brisa pergunta... Mas o que aconteceu? O Tonho está bem? Tem prantos... Núbia responde... O nosso menino sumiu, Brisa! Com os olhos arregalados... Brisa questiona... Como assim sumiu? Núbia responde... Me encontre que eu te explico... Desesperada... Brisa diz... Liga para a polícia... Eles têm que ir atrás de Tonho... Ofegante... Núbia comenta... Eu já falei... A dona Elô está atrás dele... A gente precisa se unir... Para proteger o nosso menino... Nervosa... Brisa diz... Me manda sua localização... Quando Brisa desliga o telefone... Ela diz... O Tonho sumiu... Eu estou indo encontrar a dona Núbia... Em choque... Otto fala... Eu vou com você... Eu vou com você... Minutos depois... Brisa se encontra com Núbia... Que diz o que aconteceu... Com os olhos marejados... Brisa pergunta... Onde será que o Tonho foi? Ele nunca ia fugir desse jeito... Núbia responde... A dona Elô acha que ele foi enganado por alguém... Usando o que ele mais gosta... Os super-heróis... Com o coração batendo mais forte... Brisa pergunta... Você está me dizendo que meu filho... Foi levado por um... Trêmula... Núbia interrompe... E fala... Calma... Ninguém sabe de nada... É apenas uma suposição... De repente... Algo vem na memória de Brisa... E ela diz... Eu tenho um aplicativo... Que eu tenho acesso ao celular de Tonho... Se ele foi enganado por alguém... Eu vou conseguir descobrir... Desesperada... Núbia diz... Então entra nesse aplicativo... Se tiver alguma coisa... A gente mostra para a dona Elô... Ela vai saber o que fazer... Momentos depois... Elô se encontra com Brisa... E pergunta... Que informação você tem para me dar? Trêmula... Brisa responde... Eu tenho um aplicativo de monitoramento... Eu consegui entrar no celular de Tonho... E tive acesso às mensagens dele... Elô comenta... Isso é ótimo... E tem alguma coisa nessas mensagens? Brisa responde... Veja... Tem uma mensagem esquisita... De um contato escrito Mulher Maravilha... Dizendo que o motorista dela vai se encontrar com ele no shopping... E esse homem vai ter um embrulho vermelho no braço... Surpresa... Elô comenta... Brisa... Você acabou de solucionar o caso... Eu estou indo para o shopping agora mesmo... Pegar esse pilantra... Eu garanto a você que seu filho vai voltar são e salvo... Enquanto isso... Tonho se encontra com o velho... E pergunta... É você que a Mulher Maravilha mandou me buscar? O homem responde... Sou eu mesmo... Então vamos... Desconfiado... Tonho responde... Acho melhor não... Eu mudei de ideia... O homem pergunta... Por quê? Você não quer participar de uma missão secreta? Tonho responde... Claro que quero... Mas eu estou achando estranho... Cadê ela? E sua roupa de super-herói? O velho responde... A gente sabe se disfarçar muito bem perto dos outros... A Mulher Maravilha não pode vir... Mas ela te trouxe um presente... Animado... Tonho pergunta... Um presente? Posso abrir? O homem responde... Nada disso... Você vai abrir lá em casa... Tonho pergunta... Por quê? O velho responde... Porque o que tem aqui vai te surpreender... E se alguém aqui do shopping ver o que tem aqui dentro... Também vai querer... Ou você quer perder a surpresa... Tonho responde... Não... Então eu vou com você... Estou doido para começar a missão... Não muito longe dali... Elô avista Tonho... E comenta... Ele está ali... O homem que procuramos deve ser aquele velho... Ele está com um embrulho vermelho... Ione pergunta... E o que a gente faz agora? Vamos interceptá-lo? Elô pergunta... Não, ainda não... Pode ser muito perigoso... Estamos perto de muita gente... Precisamos segui-lo... E ir para um lugar mais calmo... Temos que pensar no menino também... Não sabemos a reação dele... Ao ver policiais se aproximando... Lembra que ele está confiando nesse homem... Ione pergunta... E o que você está pensando em fazer? Elô responde... Se minha intuição estiver certa... Eu sei o que fazer... Eu tenho um plano... Momentos depois... O homem chama um carro de aplicativo... E o aguarda do lado de fora do shopping... Desconfiado... Tonho pergunta... Se você é motorista dela... Por que a gente não vai no seu carro? O velho responde... Porque está quebrado... Mas não se preocupe... Eu pego ele na oficina... Enquanto você estiver na missão... Nesse momento... O carro chega... E ao entrar no banco de trás com Tonho... O homem diz... Quer confirmar o endereço? De repente... Elô se vira... E ao apontar uma arma para o velho... Ela diz... Seu único endereço agora é a cadeia... Eu te peguei, seu pilantra... Desesperado... Tonho abre a porta do carro... E sai correndo... Ao ver seu filho... Brisa entra em desespero... E vai atrás dele aos gritos... Quando Tonho a reconhece... Ele para de correr... E a abraça... Em prantos... Brisa diz... Nunca mais faça uma coisa dessas comigo... Em prantos... Tonho diz... Me desculpa mãe... Eu achei que ia ser um super herói... Emocionada... Brisa fala... Pra mim você já é, filho... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Pra ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando!